Fala aí galerinha do YouTube, pessoal aí que acompanha nossos vídeos, bom dia, boa tarde Gente, aí aqui ó, estou aqui com um novo projeto aqui pra minha casa aqui Fazer uma reforma aqui e fiz o muro, igual você está vendo Já está pronto aqui, fiz até o portão, está faltando pintar, já comprei até o material Aí pro lado de cá ó, aqui tem uma área aqui Essa área aqui eu vou fechar ela, vou fazer um quarto Aí é um quarto pequeno, vai ser um quarto pras meninas Aquela janela lá, daquele banheiro lá, vou colocar pra cima Então, um novo projeto aí, um novo trabalho aí, um vídeo aí que eu vou estar postando aí pra vocês É desse serviço aqui, então Bora-se, bora aí que tem muito trabalho pra fazer Coloquei aqui o óculos aqui Tampei aqui o nariz Vamos cortar aqui, tapas, tapas aqui Tem que ter aí, que eu vou ter que arrancar aqui, pra minha sentar o tijolo aqui Tem que ter aí? Tem que ter aí, que eu vou fechar aqui, essa frente aqui E aí gente ó, como está ficando aí Falei que eu ia fechar aqui já Tá barriguda né? Comecei a fechar aqui, tá aqui a massa Olha aí, ali já tá na altura de janela já Vai ser fechada aqui E vamos aí pro bolo aqui ó Tomar um cafezinho aqui né amor? Cafézinho da tarde Cafézinho da tarde não, cafézinho meu Falei Tomar um café aí Tá gente, voltando aqui ó Pra dar uma liga na massa Eu uso detergente Não compra aqueles material pra dar liga não Pode ser qualquer detergente Aí eu coloco aí 50 ml Não dá nem 50 ml Pra dar uma liga aí Que a área é bem grossa Eu coloco um pouquinho mais Não tem nada aí, entendeu? Aí misturo na água O importante é você misturar na primeira água Que você já vai colocar na massa, entendeu? Aí ó, massa pronta Tá gente, deixa eu ver Olha galera, já chegou ao clube de janela, agora fazemos as caixarias aqui, olha aqui Coloquei uns prédios aqui, está escorando assim igual está aqui Vou colocar a matriz aqui e colocar essa outra parte aqui Aí eu fecho os pacientes, aí eu coloco concreto aqui Aí eu fecho os parafusos, aí agora chegou a hora do café Chegou a hora do café, cadê meu café amor? Hoje é, chegou a hora de tomar um cafézinho aqui Hoje é pãozinho, aqui tem um suco aqui deve ser, vamos tomar um café Tomar um café Olha aí, já finalizado aqui, olha Enchi a contraverga Só do jeitinho aí, ver meu irmão e dar uma mão para mim aí Porque está lá fora de torneira E aí Tizil, tá louco pessoal aí, dá uma mão para mim aí Aí ficou assim, olha Aí agora tem que, a janela é um metro e meio Fazer as bonequinhas aí Lá vai sobrar 15 então, ainda vai sobrar 15 de lá Lá eu vou colocar também uma, uma contraverga lá Ali eu usei essa trilhice ali ó Para estar fazendo a contraverga aí É isso aí Inscreve no canal Deixa um like para a gente aí Para estar jogando esse vídeo para frente aí Muito obrigado aí